Você já falou agora que não tá tão em dia, mas você tá acompanhando a evolução de inteligência artificial ou não? Sim, isso é um assunto que me interessa muito. Porque cara, tem cada coisa assustadora, cara, de animação. Sim, mas é ainda um pouco abstrato, pelo menos do que eu tenho visto assim, ou pra deep learning, deep fake, ou coisas muito abstratas de criação de imagens, né, que é coisa meio dreaming do Google. Não, cara, tem muita coisa legal. O que acontece é que ainda tá no paper. Então você já vê rolando, já vê coisas que vão... Tipo? Tudo, cara. É assustadoramente tudo, assim, sei lá. Por exemplo, fluido. Por exemplo, render mais rápido. O que você puder imaginar, os caras tão fazendo. Só que ainda não virou comercial. Aham. Ah, mas é dois palitos, né? É dois palitos. Mas assim, muita, muita coisa. Assustadoramente, pra tudo que você olha, tá rolando coisa... Esses dias a gente implementou de um paper, né? A gente baixou um paper. Até esse detalhe que você falou, por exemplo, de equalizar peso. Você tem software hoje que consegue montar um boneco pra você, numa posição específica, e que ele vai trabalhar o quanto de preenchimento e onde vai ter preenchimento dentro do boneco, pra dar o equilíbrio dele melhor. É. Nesse naipe, assim. É, eu acho que todo mundo tá ficando divertido. Eu gosto. Não, eu também. Mas é... É muito impressionante a evolução disso, né? É. É. E é... Exponencial, né? É. Isso assusta um pouco. É. Porque você não consegue ter a noção do limite. Você já joga, atua, fala, beleza. Alguma coisa vai dar aí. É. Só espera. Não tem, né? Não tem limite. Essa que é a real. Os caras têm uma... Não tem limite. É. Tem algumas pessoas que estão mostrando agora que a evolução da IA tá meio que dobrando a cada três meses. Eu vi um podcast do... Elon Musk falando sobre isso. Falando, a gente precisa ficar atento. A gente precisa... Precisa colocar limites. É. Ele defende muito a moratória, né? Pra alguns assuntos. E faz sentido, né? Faz. Faz sentido. Porque se é exponencial e o negócio tá crescendo nessa velocidade... A grande questão nessa história é que, assim, mesmo olhando numa cultura antiga de mundo, esse limite seria difícil de fazer. Porque parte do princípio que todos os países teriam que aceitar esse limite. É muito difícil isso acontecer. Mas mesmo que isso aconteça, nesse mundo novo, não adianta o país aceitar. Porque as coisas estão muito acessíveis e muito distribuídas. Um moleque em casa que tá de cueca na frente do computador e que tem uma máquina com uma boa NVIDIA, você fala assim, ah, é caro? É caro, mas é muito acessível. É o preço de um Playstation 5. Esse cara consegue fazer coisas muito assustadoras. Então, ainda que eu ache que ele tá certo na moratória, ainda assim, ainda tendo um monte de regras e tudo, vai ser muito difícil a gente segurar a expansão de algumas coisas. Você acha que a inteligência artificial, ela vai substituir o artista? Você acha que tem potencial pra subir? Porque essa, a grande pergunta é, tudo eventualmente pode ser substituída pela inteligência artificial. Mas o artista, ele fica num lugar de dúvida. No meu caso, eu confesso que eu não cheguei a uma conclusão. Eu entendo, quando você mescla com entretenimento, você usa a arte como entretenimento, eu acho que tem grande potencial. Mas se você vier com um viés mais acadêmico, assim, do que arte... É, acho que assim, o meu sentimento é o seguinte. Se a gente tá falando do produto final da arte, sem uma leitura humana dela, vai substituir 100%. Você vai ter quadros, você vai ter esculturas, você vai ter filme, você vai ter muitas coisas que se você olhar o produto final, você não vai conseguir distinguir o quanto é AI e o quanto é humano ali. Por outro lado, tem uma parte da arte, que é aquilo que eu tava falando. Se você pegar um robô, um braço robótico, e esculpir uma... Fazer uma escultura de uma pessoa, de uma mulher, de um homem, muito bem feito. Eu não vejo nenhuma graça, se eu souber que é um robô que fez. Eu acho tecnológico, legal, mas a escultura em si... Eu vejo mais graça no processo de produção do robô mexendo do que o produto final. Agora, eu vejo obras feitas em mármore, com roupas leves, com fios, com detalhes, que eu falo assim, cara, o cara que fez isso, ele tem uma genialidade que ele... Isso é muito fantástico. Esse é o lado humano da coisa, entendeu? Se o cara desse uma porrada um pouquinho mais forte ali, ele tinha perdido essa peça inteira. Então, eu acho que nesse aspecto, a gente vai valorizar mais... O artista. O artista. Faz sentido. Mas, por outro lado, pra um grande volume, o artista vai perder. Que é o que eu tô falando, o entretenimento. Eu acho que, como entretenimento, eu acho que é isso. Vai ter produção, vai ter música. Mas você pega, por exemplo, um quadro do Banksy, que tem um picador dentro. O storytelling do bagulho não é sobre a ilustração. Não é. É o fato todo dele ter bolso na galeria, na hora que ele ser vendido, ele ser picado. Esse é o contexto artístico. A obra é essa entorragem toda. Isso aí, a Ana vai fazer. É exatamente isso que eu tô falando. Por falta de uma descrição melhor, é isso. É esse o lado humano, entendeu? Essa sacanagem... Essa sacanagem. É o que deu a graça no negócio. Então, a obra em si ali poderia ter sido feita por uma inteligência artificial. Tranquilamente. Então, por isso que eu tô falando, o produto final em bits e bytes, ou tijolo, não importa, em átomos, você vai fazer igual no computador. A gente vai ver o processo de comoditização da arte através da inteligência artificial. Mas isso já tá rolando, de certa forma, no digital. Você já tem... E essa discussão, em graus diferentes, você já teve... Instagram teve uma discussão muito grande em cima de fotógrafo. É verdade. Aí tudo bem que nós estamos misturando um monte de outras coisas. E aí você tem leituras diferentes. O cara que é fotógrafo e o cara só era um bom fotógrafo porque, na verdade, ele tinha um bom equipamento, esse cara se lascou. Porque hoje, com o celular, você tem uma qualidade assustadora e todo mundo tem um negócio desse no bolso. O cara que era um bom fotógrafo porque era um bom profissional, porque tinha um olhar diferente, esse cara continua bem, né? E, do outro lado, isso fez mostrar pra um monte de caras que eram muito bons fotógrafos e não sabiam disso. Digo assim, tinha uma visão, tinha alguma coisa a mais pra virar um bom fotógrafo e que se descobriram, entendeu? Então, eu acho que tem uma discussão desse tipo, principalmente se a gente for pensar em longuíssimo prazo. Porque quando a gente fala de longo prazo, as pessoas não vão ter mais trabalho. E isso vai abrir toda uma discussão pra entender quem você é sem o seu trabalho. Você é músico. Tem muita gente que não sabe. É verdade. Tem muita gente que, se você tirar o trabalho, esse cara não sabe mais quem é ele. Cara, você vai deixar um monte de gente deprimida, bicho. Você tem que, na verdade, cativar o seu público, não espantar o público. Cara, mas essa é uma discussão boa, entendeu? De tipo, quem sou eu sem o meu trabalho. É, quem sou eu sem o meu trabalho. E essas pessoas vão fazer arte de alguma maneira. Vão criar um conteúdo, vão se descobrir de alguma maneira, entendeu? Agora, isso é longo prazo, tá? Não vai acontecer isso amanhã. Ainda mais num país como o Brasil. Você perder o emprego, você vai estar preocupado em comer, não em fazer arte. É, temos aí um percurso até a gente começar realmente a perder emprego em massa por causa disso. Mas já tem obras feitas por inteligência artificial vendidas por muito dinheiro. Você já viu isso ou não? Não. Tem, tem obras vendidas na, se não me engano, na Christie's, que é uma das casas de leilões mais famosas do mundo, que vendeu já obras em NFT feitas por inteligência artificial por, sei lá, 300 milhões. É um negócio assustador, assim, de grana. Obviamente, você tem um coletivo ali. Pra quem que vem o dinheiro? O robô? O coletivo que programou a inteligência artificial. E aí você tem uma outra discussão de, tá, como é que é o parâmetro? Como é que programa? Então você tem um artista, não tem um artista? É, então teve. Você tem essa discussão também. Mas você tem, por exemplo, um advogado agora de Londres, que ele pegou duas invenções feitas pela inteligência artificial que ele criou e tentou patentear essa invenção não no nome dele, mas no nome da inteligência artificial no mundo inteiro. E aí a maioria dos países negou, mas na Austrália um juiz, depois que foi negado, um juiz federal autorizou. Então a patente foi dada em nome do software de inteligência artificial. Ai, foda-se. A discussão é muito maluca, entendeu? O próprio história de NFT, não sei se você está acompanhando. De leve, eu estou me devendo. É muito maluco. Então, mas é uma discussão boa, assusta muita gente, mas é uma discussão gostosa. E inevitável. É inevitável. Inevitável, é.